Tirei a touro do AP que hoje vai ter festa Cliquei no bote dos amigos que tem escasserta Chegamos e elas também, jogamos 20 de 100 Só que as bebê do camarote mostrou que tem também Garçom passou com a gringos, um saiu do nosso com o outro Elas olhou no deboche, falando que será como Nós deu risada neném, vem que hoje tem Decema, Jack, o Black, o Red e a Roney também Pra que sol, se é da noite que nós cria farra Pra que vento se casca e um barco nós tá balançada Pra que vodka, se de uísque a mesa é lotada Pra quem não achou que é peso, uma equipe pesada Tirei a touro do AP que hoje vai ter festa Cliquei no bote dos amigos que tem escasserta Chegamos e elas também, jogamos 20 de 100 Só que as bebê do camarote mostrou que tem também Garçom passou com a gringos, um saiu do nosso com o outro Elas olhou no deboche, falando que será como Nós deu risada neném, vem que hoje tem Decema, Jack, o Black, o Red e a Roney também Pra que sol, se é da noite que nós cria farra Pra que vento se casca e um barco nós tá balançada Pra que vodka, se de uísque a mesa é lotada Pra quem não achou que é peso, uma equipe pesada MC Michel de volta, DJ Léo no beat Estúdio MR né pai O que flower é O que weasso lá, você vê os caros de sal e só pandemia Obrigado.